O Youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar a linguagem grosseira e não deve ser assistida por ninguém Oi pessoal do canal e beijos do vídeo, hoje de hoje é TheFalse Eu vou estar jogando só pra variar um pouco, eu botei o Outlast Tem mais dois episódios ainda pra sair, eu vou trazer outros jogos pra variar Agora TheFalse, Piratão, no Alpha03 Vocês vão ver um pouco o meu Rage, eu vou ficar jogando um pouquinho o Pirata Até eu comprar, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar E é isso aí, eu vou dar um corte, porque demora um pouquinho pra ir pra aquela parte lá do avião E vocês me veem quando chegar lá, beleza? Beleza, 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 beleza Bom, voltamos aqui, estamos aqui com mais um vídeo Oh, tudo, tudo Oh, my God Eu sou o pai Cadê? Cadê? Oh, meu Deus Meu Deus, eu fiz o teste de dente Ah, cara, o que é isso? Ah, meu filho Oh, meu Deus Ele foge só pra avisar, eu não sei mais ou menos como é que funciona Ou melhor, não sei mais ou menos como é que funciona não Eu sei quase totalmente como é que funciona Já, eu já dei uma olhada nesse Alpha Sei como é que eu faço as porra tudo aqui Eu só tô trazendo aqui mesmo só pra variar, sei lá Trazer coisas novas, atuais Mesmo sendo Piratex Olha uma planta que eu ainda não sei se funciona na caralha Do jardim Vai dar uma travada agora Oh, meu amigo Voltou, voltou, voltou Beleza, maletes aqui Você deve estar se perguntando se eu tô usando se eu quero logar agora É só pra iluminar por enquanto Que tá meio escuro Ok, ok Temos um Eunuco aqui Pra quem não sabe o que é um Eunuco É uma pessoa sem bolas Ou no caso, sem partes íntimas Que eu chamo ele de Eunuco Eu chamo ele de Eunuco Fodas Eu sei que eles são fã de bais Mas pra mim Eles são Eunucos Eunucos desgraçados Só porque não tem órgãos sexuais Se acham mais poderosos que eu Que tenho um órgão sexual E Esse é um péssimo lugar pra Se nascer Sério Aqui é bom por causa dos peixes Mas Tem uma coisa muito ruim sobre esse lugar Que é o seguinte Acho que tem peixe, né O gráfico tá tão ruim Que eu não dá nem pra mim saber Então E por que que eu estou com o gráfico ruim Porque Ele só roda rápido no gráfico ruim Então Não reclamem Ou é assim Ou não é Achei a lanterna Já não Não preciso achar a lanterna Não Mas antes que a lanterna Não tem bateria Ou lanterna sem bateria Então Você tem que usar ela o mínimo possível Acabei de achar a lanterna Achei outro Eunuco Aqui Não sei por que Mas Não vamos achar ruim, né Quanto menos Eunucos Melhor E Tá Felizmente eu estou com a câmera Agora Apesar de não ser a boa zona Mas É uma câmera É melhor do que nada E eu acho que eu vou gravar Só com essa agora Eu vou torná-la oficial Do canal Uh Rimou Agora vamos achar Não Eu acho que eu já achei Todas as motos que eram pra estar perto Do avião Acho que sim Não Achei não Mas cara Peraí Achei não Sabe por que Que eu digo Sabe É É isso aí mesmo Cara Eu acho esse lugar bom Mas eu também acho ele ruim Porque Ele é bom Porque por perto Sempre vai ter animal Ele é Porque Ele É num canto Fechado Não Merda Tática Ó Uma tática Que vocês não prestaram muita atenção Ou não Viram né É o seguinte Aquele coelho Ele correu Eu bati E desci Aí pega nele Tanto ao invés de eu ter que ficar dando esse golpe Aí que ele desce Eu tô ajeitando minha barba Entre aspas Porque o bigode Tá incomodando Ahm E aí meu filho Isso É Eu quero Eu quero Eu quero quebrar essa Eu quero Esse foder Todo mundo nesse Todo mundo Tava tendendo Campeonato de tênis Nessa porra Todo mundo tem lista Todo mundo Olha ó Todo mundo tem lista Todo tem lista Fim feliz Podia Sei lá Botar uma bola de beisebol Também Basquete É exagerado Mas podia botar também Mas não cabe Uma mala dessa Bota Uma bola de Futebol Americana Não vou pegar mais Pessoal Pessoal Porque Só dá pra ficar um por vez É mais ou menos perto do avião Ou a praia Isso é bom Isso é bom E o avião perto da praia Traia O avião perto da praia Vamos fazer nosso Projeto logo aqui Eu faço só a casona Porque a casona é mais segura Demora mais Mas é mais segura E eu tô girando ela Porque eu pensava que ela tava de frente Mas não Ela tava de costas Aí você faz assim Ó Faz logo Todos os projetos Isso aqui Pra que? Pra que? Isso não vai servir pra salvar Não, não vai Mas Como eu não me fiz Algo temporário Até Eu conseguir aquela casa Aí vamos Botar outros projetos Pra iluminar Deixa eu ver Vamos botar mais um aqui E um aqui Não Tá bom ainda não Vou botar mais Vocês devem estar pensando Que eu tô sendo exagerado Mas não é exagero A noite é muito escuro É escuro pra cacete Então Eu vou fazer logo essa fogueira Que é da melhor Fazer Tudo do lado da casa Que o meu propósito É construir uma coisa Bem grande Só Zueiro Zueiro Sei o que eu fiz agora Mas o meu propósito Construir uma base Grande Com Muitas coisas Pra guardar itens Pra quando eu precisar De itens Eu vou ter aqui Depois eu Vou ter guardado Por isso que Isso aqui Que eu tô botando agora É importante Porque é isso aqui Guarda graveto Que se faz O item que guarda graveto Se faz com graveto Aí por exemplo Eu preciso fazer uma armadilha Mas não dá Por causa dos gravetos Tá faltando gravetos É 10 minutos Já de vídeo Que da hora Eu acho Que eu vou ter que mudar Porque a bateria Tá acabando Que da hora Também Tem que mudar Pode celular Muito provavelmente Vai mudar A flexibilidade Aí galera Porque o jogo não pausa Não tem que voltar Antes de eu fazer As minhas coisas Então Deus Deus Vamos pegar Os gravetos Aqui Fazer As coisas mais importantes Logo Como por exemplo A casa A casa é muito importante Porque essa casa Pega 82 madeiras Então voltou 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 A câmera Deu problema E vou botar Essas duas madeiras Aqui Vou botar Droga Vou botar Não Não é aqui É aqui Aí Temos nossa Primeira tocha Aí Vamos Quebrar isso aqui Logo Aqui é onde Tem um bar Nope Aqui é onde Não tem um bar Ai 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 Agora tá foda Tive que mudar De fisicão Por causa que a câmera Está descarregando Opa Obrigado 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 Tem que pegar o máximo de gravetos Que eu conseguir Tô falando muito estranho, cara, tô falando muito estranho, muito estranho, sabe, muito estranho, sou estranho, tá, parou, parou, não, depois, aí, caralho, velho, eu tô sem coisa, vou comer aqui, obrigado, obrigado, estamos bem, por isso, estamos bem, sem nenhum eu nuca atrás de nós, né, foi só eu falar, uou, peraí, meu chapa, uou, vem só tu, é, x1, 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 Sou vaca puta! X1! 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 Toma! Toma sua nuca desgraçada! Toma! 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 Seu nuca! Travecão! Ai caralho! Tô sangrando! Filhos da puta não! Eu vou morrer! Filhos da puta! Filhos da puta! Isso aqui caralho! Não! Não cara! Filhos da puta! Me jogou! Vai tomar no cu velho! Porra! Vai tomar no cu! Não! De lanterna velho! Não sei nem onde eu tô mano! Não sei nem onde eu tô! Isso aqui eu tô numa caverna! Que da hora! Eu não conheço essa! Cara! Eu odeio esses bundes! Eu odeio! Pra que esses baldes? Esses baldes não são pra buceta nenhuma! Eu tô tudo já aqui! Mano cu velho! Mano cu! Desgraçado do caralho! Eu sei que o jogo tá em alpha! Mas porra! Não! Não! Quer me foder mano! Ah não mano! Quer me foder né! Quer me foder! Vamos lá! Isso! Fica bugado aí! E não ataca mais! Eles bugam se a gente atacar! Ah não! Filho da puta! Caralho! Eu vou morrer! Ah não mano! Vai tomar no cu! Olha isso! Olha isso! Ele nem encostou em mim cara! Não! Vai se foder mano! Vai se foder velho! Não! Vai se foder! 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 Depois eu jogo isso aqui de novo! Eu tento fazer essa bosta aqui de novo, outra vez Acho que eu vou fazer uma cabana pequena e depois uma grande, foda-se